Bom, em 2003, quando o então presidente Lula assumiu o governo com uma nova proposta de crescimento com inclusão social, os economistas do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento tinham claro que a retomada do crescimento, a partir de 2003, se daria inicialmente por uma retomada do setor externo, exportação, à medida que a economia fosse crescendo, que se implementasse políticas de salário mínimo, políticas de transferência de renda, o foco do crescimento seria o consumo das famílias, mas que o consumo das famílias com o mote do crescimento econômico tinha fôlego curto. Por quê? Porque ele precisava de ser reforçado pelo investimento. Em 2010, quando, da preparação do programa de governo da então candidata, presidente Dilma Rousseff, alguns economistas, poucos do PT, mas a maioria dos economistas tinham claro que um ciclo de crescimento puxado pelo consumo das famílias tinha se esgotado e que, portanto, o crescimento, o mote do crescimento a partir de 2011 tinha que ser investimento e que o investimento dependeria de que se saneasse os problemas de oferta da economia brasileira. Obviamente que, em última instância, todas as questões são de demanda, mas simplesmente por uma questão de contas nacionais, porque se você olha pela ótica do gasto, o investimento, o consumo da família, o gasto do governo e as exportações líquidas são os componentes e, portanto, o investimento também é um componente da demanda. Mas isso não quer dizer que, a partir de 2011, eram políticas ativas de demanda que fariam a economia brasileira recuperar, ou melhor, manter a sua trajetória de crescimento. E esse diagnóstico nunca foi compartilhado pela equipe econômica da presidenta e nem por ela mesma. A crise que se passou a viver de maneira aberta no Brasil, a partir de 2013, final de 2013, mas 2014, 15 e esse ano, não é uma decorrência da crise internacional. É uma decorrência de equívocos de avaliação da economia brasileira e equívocos de medidas de política econômica, que foram tomadas desde 2011. É disso que se trata. Bom, vou mostrar os equívocos por contraponto do que não foi equívoco no período 99-2000 a 2006-2007. Eu acho que foi o período mais exitoso em termos de compreensão do que era a economia brasileira e do que ela necessitava como instrumentos de gestão macroeconômica. Primeiro lugar, havia um consenso, e ainda há um consenso entre algumas escolas de pensamento, de que equilíbrio macroeconômico e, sobretudo, ajuste fiscal é antagônico à políticas sociais. Isto, do meu ponto de vista, ficou demonstrado que não necessariamente é verdade no período 2003-2010. Na verdade, foi o ajuste macroeconômico realizado pelo governo do presidente Lula de 2003 a 2005, 2006, que permitiu que ele dedicasse o seu segundo mandato a fazer políticas de inclusão mais abrangente. Vamos aos fatos. Dados são ótimos porque esclarecem. Quando o presidente Lula assumiu o governo, o que já se havia evoluído desde 2002 foi na questão do ajuste das contas públicas, que no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, enquanto teve câmbio fixo, na verdade, foi desastroso em termos de resultado. Você tinha, nessa época, tanto se aprofundando um déficit fiscal, um aumento da dívida pública e um déficit de transações correntes do balanço de pagamento, devido à própria natureza do câmbio fixo que foi adotado como âncora de preços durante esse período. A partir de 2000, com, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, começa-se a, na verdade, reestruturar o gasto público. E você vê os resultados, quando você pega os resultados, a partir de 2000, do déficit nominal e do déficit, desculpe, do superávit primário que foi feito. Então, em 99, você, em 1999, você tinha um déficit nominal, porque isso é que é importante, de 10% do PIB, mesmo o governo tendo feito um superávit primário de 3,2%. Em 2002, esse déficit nominal já está em 4% e menos 4,5%, porque é déficit do PIB, e o mesmo, e o superávit primário foi de 3,9% do PIB. Essa tendência de uma redução do déficit nominal e de manutenção de um patamar médio de superávit primário de 3,5%, 3,6% do PIB, se mantém até 2008. Então, o déficit nominal, que sai em 99, de menos 10% do PIB, ele chega em 2008, no ano antes da crise internacional bater firme no Brasil, 2009, a 2% do PIB. E os superávit primários são, nesses anos todos, em volta de 3,5% do PIB. Aonde muda a tendência? Muda a tendência em 2009, que o PIB cai por causa da crise, portanto, a arrecadação cai muito. E 2010. E a partir daí, principalmente a partir de 2013, ele só faz deteriorar. Em 2013, ele, olha, era menos vírgula 2,0% de déficit nominal, portanto, menor do que aquele das economias europeias, da zona euro, que o target, a meta era 3%, e vai para menos 3,4%. 2014, vai para menos 6,7%. E 2015, volta aos menos 10,1% de 99 do primeiro ano de câmbio flutuante. O regime de metas de inflação pressupõe duas coisas fundamentais. Que, primeiro, o Banco Central determine ou administre a taxa de juros básica, Selic, no nosso caso, com o único objetivo de manter o nível de preços dentro do intervalo da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo, que o resultado fiscal, seja ele primário, a meta fiscal, seja primário ou nominal, seja também, ou funcione também como uma âncora coadjuvante para a estabilidade nos valores nominais. Vai dizer, estabilidade de preços. E aí o câmbio ajusta no mercado por oferta e demanda. Então, isso foi exatamente o que foi feito de 2000 a 2008, 2010. E foi o que não foi feito a partir de 2011, 2012. E por que não foi feito? Por várias razões. Primeiro lugar. E aí, vou ligar a questão de inflação, taxa de juros e preços administrados passando sinais equivocados para o Banco Central. Na medida em que você usa os preços administrados e, principalmente, os preços de energia, tanto petróleo, gasolina, diesel, álcool, quanto energia elétrica, como variável de ajuste do Banco Central, você manda a seguinte mensagem para o Banco Central, olha, você não precisa aumentar, elevar a taxa de juros, porque a variação do IPCA está dentro, ou está um pouquinho abaixo, do intervalo, do teto do intervalo da meta. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, quando o Banco Central do Brasil começou a implementar esse aumento da taxa Selic, que vai de 7,5% a 14%, hoje, 14,25%, ele fez isso tardiamente. Ele devia ter iniciado a política de restrição monetária antes. E não fez, porque os sinais que se mandava para o Banco Central, sinais de preços administrados, impedia que ele o fizesse. Bom, então veja bem, sinais equivocados por preços cruciais na economia, porque o preço da energia é um preço básico, junto com custos salariais ou de folha de pagamento, para formar os custos empresariais. Você passa errado. Segunda coisa, você abandona progressivamente a segunda âncora nominal do sistema, que é a âncora fiscal. E é claro isso. Você pega os dados, como Galileu Galilei, quando estava na aquisição, e falava para os padres, olha na luneta, olha na luneta, e diz o que eu estou falando. Olha na luneta. Você tem em 2010 um déficit nominal de menos 2,5%, um superávit primário de 2,7%. Você chega em 2014 com déficit nominal de 6,7% do PIB e um déficit primário de 0,6% do PIB. Vai dizer, você sequer cobra, cobre em 2014, as despesas de juros. O que se agrava mais ainda em 2015, que vai para 10% o déficit nominal e em torno de menos 2,8% o déficit primário. Então, a macroeconomia desarranjou. Desarranjou ainda também uma outra coisa, que foi muito difícil de ajustar, que foi o balanço de pagamentos. Em 2002, você tinha, bom, se você for em 1998, quando o mercado implode o regime de bandas cambiais do Brasil, você estava com um déficit de transações correntes mais ou menos equivalente a menos, desculpe, 5,8% do PIB. Já em 2002, o último ano do segundo governo do Fernando Henrique, você tem um déficit de transações correntes que era menos 1,5% do PIB. Em 2003, esse déficit se transforma em um superávit de 0,8% do PIB. Mas esse passa de um déficit de 9 bilhões de dólares para um superávit de 4 bilhões de dólares. E esse ajuste, na verdade, ele vai sendo feito e vai sendo reforçado à medida em que você tem um boom dos preços de commodities que o Brasil exportava. Isso ajusta a balança comercial, que se torna ultra superávitária, e ajusta e faz com que o Brasil comece a acumular reservas, reservas internacionais. Você passa de um nível de reservas internacionais de 16 bilhões de dólares em dezembro de 2002 e chega em 2008 com 240 bilhões de dólares de reservas. Essas reservas internacionais também continuaram a aumentar durante o segundo, desculpe, durante o primeiro mandato da presidente Dilma. Mas não mais, fundamentalmente, a custas de superávit de balança comercial, nem de entrada de investimento direto exterior, mas por diferencial de taxa de juros, vale dizer, por aumento na conta de investimento em carteira da conta financeira do balanço de pagamento, o que é significativamente diferente. Então você desajusta também o balanço de pagamento, embora se comparado à questão fiscal e à questão inflacionária de forma muito menor. Bom, toda essa degradação da macroeconomia foi acompanhada por uma queda progressiva da taxa de crescimento anual da formação bruta de capital. Vamos lembrar que, por exemplo, em 2007, a formação bruta, a taxa de investimento no Brasil cresceu 12%, em 2008, 13%, em 2010, 18%. Ah, 2011 já passa a 6,5%. 2012 é negativo, é menos meio por cento, é um decréscimo. 2014, menos 4,5%. 2015, menos 6,5%. Ora, isso já indica alguma coisa seguinte. Primeiro, que alguma coisa acontecia em termos de expectativa de lucro dos empresários e de credibilidade no futuro, é que estava atrapalhando essa taxa, a performance dessa taxa de investimento. E que coisa era essa? Aí voltamos ao início e ao último ponto para encerrar essa mensagem. Por que que o investimento não cresce e, na verdade, só faz, a partir de 2012, ter taxas de crescimento negativas e diminuir significativamente sua participação na composição do PIB? Ah, aí voltamos. E aí estão os problemas que passaram ao largo das preocupações do governo brasileiro nos últimos cinco anos. O Brasil, para que crescesse, puxado pelo investimento, necessitava de algumas medidas que têm a ver com os fundamentos microeconômicos da decisão de investir. E incluo nesses fundamentos microeconômicos as seguintes questões. Um marco regulatório adequado que garantisse normas estáveis e, portanto, diminuísse a incerteza quanto ao futuro por parte dos empresários. Se precisava ter políticas adequadas do ponto de vista de precificação das diversas fontes de energia e, sobretudo, depois do pré-sal, uma política mais adequada de concessão e licitação desses novos poços offshore. E também uma política de leilões de energia mais adequada. Isso, nada foi feito. Segunda questão. Você precisava, e precisa até hoje, redefinir o marco jurídico legal da lei de concessão e licitação de serviços públicos. Uma vez que está claro também para a maior parte dos economistas que o orçamento, a fonte orçamentária é completamente insuficiente para a necessidade de investimentos que se necessita no Brasil. Você precisa refazer toda a logística e a infraestrutura de transportes, de mercadorias, de comércio interior e de comércio externo. Isso também foi completamente ignorado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se não houver mudanças jurídicas, regulatórias, que garantam mais segurança ao investidor, nada se passará com o investimento. Me lembro aqui o que foi feito para deslanchar o crédito hipotecário a partir de 2006. Foi simplesmente uma mudança que foi feita pelo Marcos Lisboa, quando era secretário de Política Econômica do Palocci, uma mudança jurídica nas garantias. E isso alongou e diminuiu as taxas. Bom, para resumir, a agenda que se tem hoje no Brasil para que ele saia da crise é uma agenda de retomada do investimento, mas a retomada do investimento só se fará se você asfaltar a estrada com medidas microeconômicas, jurídicas, legais e institucionais que deem mais garantia ao investidor e que diminuam a incerteza que hoje prevalece na economia brasileira. Por fim, o Brasil necessita também, e isso também é uma questão de investimento, mas investimento ligado à exportação, o Brasil necessita urgentemente redefinir a sua inserção no comércio internacional, que vem diminuindo de forma significativa nos últimos anos. Isso significa o seguinte, um repensar em que mercados e com que mercadorias se fará essa inserção. E a partir daí, redefinir algumas mudanças nas tarifas de importações brasileiras. Seria, na verdade, o complemento de uma última reforma que eu quero falar, que é necessária, que é uma reforma tributária. Quer dizer, a reforma tributária é uma desses alicerces necessários para deslanchar a economia brasileira. Quer dizer, você tem uma estrutura tributária complexa, que ficou ainda mais confusa com as políticas de desonerações ad hoc, que foram feitas de 2012, 13 e 14, mas sobretudo 2012, 2013, que penaliza muitos impostos indiretos, sobretudo os impostos indiretos de bens básicos, do consumo das camadas menos favorecidas da população, e relega a um segundo plano a taxação dos impostos diretos. Quer dizer, você tem que aumentar, por exemplo, as faixas de renda do imposto de renda para a pessoa física. Você tem que ver uma nova forma de taxar lucro e, sobretudo, rendas de capital e diminuir a taxação, a participação dos impostos indiretos na arrecadação do governo. Por fim, você tem que simplificar o sistema tributário brasileiro. De forma a que diminua a incidência dos impostos indiretos, aumenta dos impostos diretos, diminua gradativamente ao longo do tempo a carga tributária como percentual do PIB, mas que isso tenha como contrapartida um redesenho das funções do Estado brasileiro. O Estado brasileiro deve se ocupar de funções sociais básicas e fazê-lo de forma eficiente. E todo o resto tem que ser desvinculado. Então, desvinculação das receitas, reforma tributária, reforma tarifária, reforma do marco regulatório da economia brasileira, são condições, do meu ponto de vista, sine qua non, para o Brasil retomar a trajetória do investimento e do crescimento de longo prazo. Muito obrigado.